E agora a gente fala sobre jogos de azar, bingos, roleta, pôquer, a emoção de arriscar grandes fortunas atrás de dinheiro fácil e rápido pode se tornar um místico. E agora os médicos brasileiros estudam a eficácia de um medicamento que já tem bons resultados no tratamento da compulsão por álcool e comida. Além de antidepressivos e terapia, esta pode ser mais uma ajuda aos dependentes em jogos. Vamos chamá-lo de Matheus. Ele sempre gostou de jogos de azar. Conheceu os bingos em 2001. Quando se deu conta, já estava dependente. Eu chegava no momento de ficar até 24 horas dentro de uma casa de jogo. Perdi a noção de valores. Uma nota de 50 reais como de 1 real parece que não tinha muito sentido. Em menos de um ano, já tinha acumulado dívidas em 3 bancos e 6 cartões de crédito. Só quando não tinha mais dinheiro para jogar, procurou ajuda. É uma sensação, uma depressão, uma angústia muito grande. Corria atrás sempre dava um jeito. Ou vendia uma coisa, ou vendia outra. Ou era um empréstimo aqui, um empréstimo ali. Sempre aparecia algo que dava para ir para o jogo. A recuperação do Matheus aconteceu durante reuniões dos jogadores anônimos, numa sala como esta. Mas nem sempre esse tipo de experiência é suficiente. E muitas vezes os médicos entram com medicamento. Este médico explica que além dos remédios já conhecidos, existe um novo tratamento sendo testado por pesquisadores do Hospital das Clínicas de São Paulo e da Santa Casa do Rio de Janeiro. É o topiramato, uma substância usada em pacientes com epilepsia. O tratamento que nós estamos propondo com esse estudo é manter esses elementos e somar o topiramato para ver se essa nova substância diminui o desejo de jogar e ajuda, melhora o autocontrole desses pacientes enquanto eles estão em tratamento tentando parar de jogar. O remédio atua no sistema de gratificação cerebral. Quando sentimos prazer, é liberada uma substância chamada dopamina. O vício por álcool, drogas e até jogo aumenta a liberação dessa substância. Quando queremos mais, repetimos a experiência. O remédio atua bloqueando a ação da dopamina. O esperado é que o dependente deixe de sentir prazer no jogo. Chega num momento que a gente se sente encurralado. O que eu estou fazendo com a minha vida e com a vida das pessoas que dependem de mim? Será que tem uma saída? Alguém pode me ajudar?